Linguiça Cuiabana é o nome do Vinícius aqui na Steam. Ele ganhou o sorteio dos vídeos, vamos depositar aqui na conta dele, vamos tentar fazer um profite sincero. Cupom Profite, 30% de bônus no seu depósito, eu vou depositar aqui pra ele. Mano, como hoje eu quero dar uma riscada legal, eu ia depositar 150, eu vou botar 200, velho. E vamos tentar fazer um profite interessante. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO, link na descrição. Mano, pra fazer história mesmo, nós vamos ter que abrir umas caixas mini, né? Pra tentar aquele profite cabuloso. Qual caixa mini a gente vai pra cima? Tem a Water Mini, tem a Lava Mini. Mano, a gente tá tendo um sucesso legal na caixa Water Mini, né? A gente ganhou essa Amphibians pra um inscrito, 600 dólares. Tem a Flora Mini, ela é bem dura, é 0.07. A Raze Mini, que é a caixa que ontem dois inscritos ganharam a Pandora. Esse que porrou 70 mil e o Feu também, que fez um profite interessante. Mas também é dura. E a Luxury Gloves Mini, que eu gosto dela. Só que ela não tem tanta chance de estourar no Norte. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. A Sandminin tá interessante, Saulo. Sandminin. Mas nessa daqui, se eu não me engano, a gente nunca forrou nela. Dá pra gente testar. 0,13. Vamos testar ela, vai. Fé. O inscrito falou aí, vou botar fé. Qual é o máximo item dessa caixa? Uma Alp Desert Hydra de 2.600 dólares. A Twitch tá triste, não notifica a live, Saulo. Então, velho, você tem que entrar no grupo do Telegram, do WhatsApp. Entra nos grupos aí, que sempre que eu abro live eu notifico lá, no Discord. Aí você nunca perde nenhuma live. Pra mim, só chega notificação por e-mail. Bora, clã. Vamos querer. Caralho, essa caixita aqui é dura, hein. É, se der ruim, tem o Chorinho, sua alegria. Saulo, tem a CryptoCase. Caralho, caixa nova. Caralho, tem a caixa Tether, 400 dólares. Caixas novas. Não tem o Bitcoin e nem o Ethereum. Solana, Shiba, XRP, TomCoin, Tron e Tether. Meme, meme. É melhor ir na caixa aqui mesmo. Saulo, quase que você pega. Ó, o Porsche, ele fica de olho no... Porra! O Porsche mandou aí. Quase que você pega. Ele mandou um Proveble 994, que a gente pegou agora há pouco, porque ele tá de olho aqui no perfil e tal, pra ver os Proveble. Aí, na hora que eu tava distraído aqui, pum, Butterfly de 1130 dólares. Mas depositou pra ele 200. A gente ainda tem 131 dólares de saldo e veio uma Butterfly de 1130 com o Proveble Fair. Irmão, foi no detalhe essa Alpe Desert Hidra, tá? Não veio a Alpe, mas, entretanto, todavia, veio a Butterfly de 1130 dólar. Tá ruim? Tá nada! Hi-hi! E vai vir a Butterfly, ó. Não deu opção de troca. Imagina se essa Butterfly ainda vem com uma quantidade de azul interessante, irmão. De qualquer forma, é Butterfly Frinson Web. Não tem como dar ruim. E olha só, ele não tem nada no Inve, mano. Nada. Agora ele vai ter uma Butterfly topíssima. Frinson Web, falei errado. Casey Hardenet. Ah, eu não falei errado. Era pra vocês me corrigirem. Porque a Butterfly, Frinson Web também é top, né? E olha qual é o sorteio diário de hoje. Eu sei lá. C 부분. Música. Vocês acharam que eu tinha falado errado Mas era pra puxar pro sorteio diário Todo dia tem sorteio diário top Chegou a Butterfly, veio testado em campo Vamos aceitar ela Olha só, vamos ver o preço dela 9 mil reais E duas vendidas nas últimas 24 horas Não vou mostrar, a gente vai tentar ganhar uma luva agora Eu vou tentar na Luxury Gloves uma luve Ah é, vamos tentar ganhar uma luva Casey Hardenage, mano Toma aí, não veio, tranquilo 9,3, ok Vamos tentar uma luva Casey Hardenage Aí 116, mano, exatamente o mesmo valor que a gente tem custa a luva Mano, 5 doleta, 2%, a gente tem 23 tentativas Mano, dá pra gente ir na estratégia de... Nossa, tui, tem que... Dá pra gente ir na estratégia de gastar metade do saldo E na hora que tiver na metade a gente dá o tiro que dá 33% Ou e tudo nesse jeitão de 5 doll Já não sei qual a melhor opção Quando a gente tiver com 55 dólares dá pra gente cogitar a hipótese de dar o tiro, guys Dá exatamente 30% Quem ganhou o sorteio dos vídeos, Saulo? O Vinícius, que acabou de ganhar uma Butterfly A gente tá na conta dele agora Ai, 93! Acabei de chegar Veja bem-vindo Na livezinha E aí, guys, chegou no momento Tem! Pela rolada já dava pra saber Tá bom, MP, velho O que importa é que isso aqui tá na conta, irmão Este é um canivete borboleta A maior característica desse tipo de arma É a forma como ela se abre Girando livremente Em movimento de rotação Que permite um saque rápido Como consequência Portar um canivete borboleta É proibido em muitos países Esta arma recebeu aquecimento A alta temperatura Por carvão vegetal Para aumentar a sua resistência Um pouco de cor Não faz mal Uou! Caramba! Float 0,31 Mas esse patrini tá legal Tá uma quantidade de azul Super interessante Até a metade da lâmina aqui Mano, muito show! Saulinho, cheguei agora Como é que você ganhou essa Butterfly? Eu ganhei? Não O Vinícius Vinícius ganhou Na caixinha de 1 dólar Olha lá, guys A gente abriu essa caixa aqui Sandminin De 1 dólar e 30 centavos Rendeu uma Butterfly De 9 mil reais Pra ele Tá bom 9 mil reais Assim, à toa? Acho que tá, né? CS gol.net Cupom Profit 30% de bônus No seu depósito Saulo, se você tivesse Continuado na luva Sem dar o tiro Teria vindo ela Não dá pra saber, né? Talvez não Vamos fingir Tá linda demais, Saulo Vou vender? Vou nada Você não vai vender Essa Butterfly, não? É o que eu falo pra vocês Se não tiver precisando Da grana Vale a pena Deixar a skin paradinha No inventário Com certeza você desejava Uma Butterfly, né? Acredito eu que 100% da comunidade de CS Gostaria de ao menos Ter uma Butterfly Agora, a missão Mais difícil Já foi feita Que era ganhar Uma Butterfly Que semente de aço Com um pattern Super interessante, né? Tem que ser levado Em consideração E, pô, retirar A Butterfly Dali do CS gol.net É uma coisa Ela vinha bonita É outra Podia ter vindo Toda cagada Mas não Veio bonita Agora a luvinha Vai ser a missão Mais fácil de tudo Em teoria 9 mil reais Pra conta do inscrito O depósito Que eu fiz pra ele Parabéns, irmão CS gol.net Cupom Profit 30% de bônus Do seu depósito Vale